O que é isso? É uma das paredes de um poério. Algo era isso? Ou se calhar foi aquele fio ali para a qual está a Ribeira. Mas não dá-te nada! Olha! O baixa de é isso? Filmaste? Não! Fiquei no chão! Não, filmei... Olha, anda cá! Ah, estás a ver? Não, não me aguei nada. Foi por causa do chapéu. Oh Paulo, porquê que não caixas lá fazendo? Por isso é que as bogas aqui do Castelo de Bote são sempre porriges. Estou como é congeladas. Ah, mas isto parece até vinho branco.